E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos, vamos avaliar como é que está a situação, as perspectivas, essa tensão que vai dominando o mundo em função da disputa entre John Biden e Donald Trump. As eleições começam agora a ser apuradas, os votos dos moradores dos Estados Unidos colocando seus votos, já colocaram seus votos nas urnas e agora fica essa tensão para acompanhar a votação para a presidência. No momento, segundo as projeções, John Biden lidera as projeções com 238 delegados contra 213 de Trump nas votos apurados até agora, mas é uma situação ainda muito incerta. Para a gente falar de todo esse quadro, nós temos o prazer de conversar agora no Jornal Brasil Atual com Neuza Maria Pereira Bojikian, que é doutora em Relações Internacionais e pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Políticos sobre os Estados Unidos. Neuza, muito bom dia, bem-vinda, obrigada pela tua participação. O que a gente pode falar dessas projeções? É ou realmente é um filme de suspense, de terror ou de esperança que os Estados Unidos vêm apresentando para o mundo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E, bom, é um dia de terror, uma noite de terror, aliás, né, dias anteriores. O resultado ainda é parcial, conforme você colocou aí, né, e a gente pode ver uma mudança, né, nos próximos dias. Alguns Estados ainda vão continuar, né, apurando isso, e alguns jornais estrangeiros estamparam essa madrugada, que eu passei a madrugada acordada aqui tentando acompanhar, que, então, colocaram em alguns sites que o Estado do Arizona deu ao candidato democrata, né, alguma esperança, né, alguma esperança, é só isso mesmo que os democratas têm agora, e os eleitores que estão muito frustrados com toda essa situação. A eleição de 2020, ela entrou para os livros de história, né, eu estou dizendo isso, tenho vindo falando sobre isso, porque são mais de 100 milhões de eleitores, né, que exerceram seus direitos de voto, né, de cidadão aí, votando antecipadamente, e o maior índice de voto por correio, né, esse é um problema, quer dizer, foi uma tentativa de facilitar, né, em contexto de pandemia, né, e essa polarização toda, então, que amedrontou muita gente, mas ela também coloca agora um desafio, que é pós o dia de encerramento da eleição, que é essa contagem aí que pode levar dias, né, já se sabe que o Trump ganhou nos estados aqui, por exemplo, Texas, Flórida, Ohio, West Virginia, Carolina do Sul, Kentucky, Indiana, enfim, aí por aí vai. Desses que o Trump ganhou, eu gostaria de chamar a atenção para a Flórida, o estado da Flórida, né, que é muito importante, porque o Trump fez uma campanha muito ali envolvente, do jeito dele, aglomerando muita gente ali naquele estado, e a história diz, né, os relatos históricos dizem para a gente que das 13, das 13 últimas, quer dizer, 13, entre 14 últimas eleições, o presidente que conquistou, né, a vitória ali naquele estado chegou à Casa Branca. Então, se essa, né, esse histórico aí do papel da Flórida, né, em coroar o presidente, se ela de novo se efetivar, né, a gente vai ver aí o Trump chegando de novo na Casa Branca, né. O Biden, por sua vez, ele venceu em estados que já eram esperados, né, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Vermont, enfim, Massachusetts, né, aquela costa ali que já era esperada, né, Nova Géssia, Nova York. Agora, veja, o problema tá, ele ganhou em Minnesota também, que é outro estado que eu queria chamar a atenção, que é onde marcou ali os protestos sociais, né, após a morte do George Floyd, aquele homem negro que foi violentamente morto pela polícia, né. Então, assim, é, eu acho que, assim, o problema maior, tá, é onde já aconteceu lá em 2016, nos chamados estados que formam o Cinturão da Ferrugem, né, essa região ali de, que teve muita indústria, né, e que hoje os empregos estão em escassez plena, né, então, formam esse Cinturão da Ferrugem, estado de Michigan, né, Detroit é uma cidade importante desse estado e ainda tá com a apuração atrasada, né, pode levar aí alguns dias, Wisconsin e Pensilvânia, cuja cidade da Filadélfia também desse estado, também é outro lugar em que pode levar, né, arrastar ainda esses dias aí até que se apure tudo. E isso é muito frustrante, né, porque as pesquisas, elas maciçamente mostraram vantagens para o Biden, né, nesses estados e em outros, e o que a gente tá vendo é que, mais uma vez, essas pesquisas erraram, né. Então, por exemplo, a pesquisa divulgada pelo YouGov, que dava uma vantagem importante para o Biden, né, no entanto, não é isso que a gente tá vendo na prática, né, então, o que que pode ter sido responsável por tudo isso, né? Será que foram os votos dos silenciosos, né, que, de fato, não foram ouvidos aí? Então, pra mim, acho que assim, eu chamaria atenção nesse momento agora, né, fazendo esse monitoramento, esse mapeamento, é isso que a gente tem, que eu chamaria de atenção. Agora, professora, a senhora tá falando do erro nas pesquisas, mas isso também não pode refletir a demora na contagem dos votos pelo correio. Aliás, Donald Trump já se declarou vencedor e ameaça ir pra justiça pra parar exatamente essa contagem de votos que foram enviados pelo correio. Como é que a senhora avalia esse momento? E a senhora destacou a Flórida, mas também, por outro lado, os democratas conquistaram o Arizona, né, que tradicionalmente é um estado republicano. É uma disputa... E, aliás, bom, o número mágico é 270. São 270 delegados necessários pra garantir a vitória ao novo presidente dos Estados Unidos, Biden, até agora, 238, Trump, 213. Uma margem muito apertada, mas ainda faltam esses votos, que são milhões que foram enviados pelos americanos pelo correio. Não, professora? Exato. Não, a gente tem que esperar isso, né? O problema é que isso tudo causa muita tensão, né? É um contexto realmente novo. E aí, o que isso pode gerar nesses dias, né? Espera-se muita agitação. O que também não aconteceu ontem. Já era esperado isso ontem, no entanto, não aconteceu, né? A gente viu as lojas em Nova York, em outros grandes centros aí urbanos, e que esse cuidado foi um excesso de zelo, de qualquer forma. Agora, a gente pode perceber que o próprio Trump já está causando, né, essa agitação. Acho que instigando as pessoas a não aceitarem, eventualmente, um resultado. Eu falei nos dias anteriores em que essa... Se a margem ficasse um pouco mais folgada para um lado ou para o outro, né? Essa tendência poderia não se configurar, né? De agitação e de disputas, né? Mesmo entre os partidários. Mas o próprio Trump, na madrugada, ele já tweetou que estavam tentando roubar a eleição, né? E ele prometeu que ele mesmo ia se autodeclarar, né? Então, veja, isso não dá. E o Twitter já foi lá, correndo, e falou, marcou a postagem dele como algo fake, né? Falso. E está tentando evitar aí alguma... Essa energia que pode ser canalizada de uma forma muito ruim, né? Com resultados muito ruins aí. É isso. Eu acho que, sim, a contagem que vem depois, ela pode dar uma diferença aí, mas está acirrado, viu? Eu acho que isso está mostrando... O que eu digo que as pesquisas erraram novamente é que essa margem folgada que davam para o Biden, essa vantagem, a gente não está vendo isso, né? Então, acho que é essa a questão. Mas que, claro, o jogo ainda está rolando, né? Está na arena e a gente vai levar alguns dias. Isso pode levar aí a novembro, né? A se arrastar por novembro todo. Se esses estados que a gente chamou, né? Que são os estados de disputa, né? E que já foram azuis, ou seja, já foram democratas, hoje estão aí mostrando, a princípio, uma vantagem para o Trump, né? É claro, isso já era previsto que as primeiras contagens em determinados locais, elas começariam pelos votos presenciais. Então, isso daria uma vantagem para o Trump e os votos por correio, supostamente, vão revelar uma vantagem para o Biden. Mas, enfim, eu acho que tudo isso está muito incerto agora, mais do que em 2016, né? Agora, professora, a senhora acredita que essa estratégia de Trump já de querer parar a contagem de votos e caso essa disputa seja tão acirrada assim, isso também não pode levar a uma implosão do sistema democrático ou de votação nos Estados Unidos. Trump, a senhora acredita que pode ser capaz a chegar nesse nível de polarização e de provocar conflitos entre democratas e republicanos nos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Eu acho que o Trump é muito imprevisível, né? As táticas dele, esse perfil dele agressivo demais, né? De resolver as questões no grito, né? Nesse vocalização o tempo todo e a gente viu ele se recubrando de uma doença na qual ele não se deixou abater. Isso mostra realmente esse perfil dele belicoso, né? Confrontacional e tudo mais. Então, ele não vai aceitar facilmente isso. Ele vai, ele já tinha prometido isso nas vésperas e ele já mostrou essa madrugada que realmente está disposto a partir para o litígio, né? Então, ele é litigante por natureza, né? Então, a gente também estava esperando isso. E, de fato, ele vai. Ele vai às últimas consequências, né? Não se sabe se ele vai cruzar a linha vermelha, mas ele pode, a linha vermelha que eu quero dizer assim, atravessar o que é responsável dentro do sistema e implodir ou, no mínimo, ameaçar. Eu acho que, moralmente, os Estados Unidos com o Trump estão ameaçados, né? Essa moral que eles sempre pregaram, que eles sempre venderam para o mundo e está sob ameaça hoje em dia, né? E o Trump tem, hoje, um recurso muito importante que é manter nos tribunais superiores eleitorais dos Estados e mesmo na Suprema Corte uma vantagem muito grande se ele leva essa disputa, né? Para o âmbito dos tribunais. Eu vejo, realmente, isso como uma provocação muito grande e uma ameaça, sim, a essas instituições democráticas dadas como consolidadas, né? E servindo de exemplo para todo mundo. O que me chama a atenção, até falando com um colega ontem, ele me disse assim, não, mas, olha, é engraçado, né? Porque não tem instituições monitorando esse processo eleitoral lá. Ou seja, os observadores internacionais, né? Quer dizer, eles sempre colocaram isso como um direito legítimo de mandar para o país que está havendo uma eleição essa equipe, né? Para fazer essa monitoragem, né? Essa monitoração. E, no entanto, com eles, não. A gente não está vendo isso lá. Mesmo diante da ameaça, porque se a gente vir isso mesmo na prática, ninguém vai se surpreender, porque ele veio avisando, né? Mas eu acredito que, sim, ele tem muito a perder, né? Então, quando você está coado demais como ele está, eu acho que isso é um recurso que ele vai usar, sem dúvida. Professora, vamos só retomar, vamos voltar a um ponto inicial. Sempre é muito importante a gente poder falar para os nossos ouvintes e telespectadores essa diferença que existe no sistema eleitoral norte-americano, que é essa eleição indireta, digamos assim, através dos delegados. O candidato que tem o maior número de votos não necessariamente será eleito presidente dos Estados Unidos por conta dessa instituição do colégio de eleitores, digamos assim, para a presidência da República. E essa questão do vencedor no Estado leva a todos os delegados. Não existe uma proporcionalidade entre aquela vontade do eleitor e a realidade que se coloca. Exato, né? A gente vê um país tão poderoso com um sistema arcaico, né? A gente poderia dizer que não... Porque ele não representa a vontade da maioria, né? Então, essa democracia que tanto se fala. Por quê? Esse sistema é um sistema já centenário, né? E que dá aos estados, né? Essa representatividade e ela tenta ser como se representa no Congresso, né? Então, você tem 538 votos, né? Que são super eleitores, né? Que são os delegados que são escolhidos para votarem efetivamente. Então, o povo vai às urnas ou mandou o seu voto por correio, né? Até essa data de 3 de novembro, de ontem. Mas, na verdade, efetivamente, são os delegados que vão confirmar essa votação. E quando o eleitor... Quando, desculpa, o candidato, ele atinge a margem de maioria simples, né? 50% mais um voto que seja num determinado estado, aquele número de delegados que estão determinados para aquele estado vão todos para esse ganhador. Então, por isso que, ao final, a gente vê essa diferença entre o que se alcançou no nível nacional, né? Na votação popular e o que se alcançou no colégio eleitoral, né? Em 2016, a Hillary Clinton, que era a candidata democrata, né? Que concorreu com o Donald Trump, ela atingiu uma margem, né? De 3 milhões de votos a mais do que o Trump. No entanto, ela perdeu nesse colégio eleitoral por questão dessa regra, né? Essa regra do vencedor, na maioria simples, leva todos os votos, né? E eles seguem com essa prática, né? Isso não está, nos parece que mudaria, né? Mas, quem sabe, diante de alguma situação um pouco mais tensa, né? E talvez com consequências mais graves, poderia se pensar. Não acredito, não, porque isso já veio, né? Se a gente recorrer à história, a gente vai ver lá atrás que houve sim uma mudança, né? Em decorrência mesmo de um fato alarmante, né? Com a morte de um dos lados, né? Que fez um lobby para que o seu candidato vencesse e foi contra o próprio partido, né? Acabou em morte, né? Mas, enfim, eu acho isso muito difícil de se mudar no momento. É o sistema representado, né? São um número de eleitores, né? Como que se chega a 538 delegados, né? Esse número de delegados. São os representantes, né? Da Câmara, né? Dos deputados na Casa Congressual e que são 435, mais 100, que são os 100 senadores, né? Que é a representação do Senado e mais três representantes que correspondem ao Distrito Federal, né? Então, você tem esse número de 538 que vão reunir esses 538 delegados, né? Que são escolhidos ali pelos partidos, né? Nas prévias e tal. E que, teoricamente, vão votar de acordo com essa vontade popular. Mas, veja, quando isso, isso não é, não está escrito em nenhum lugar que essa regra deva ser obedecida. Ela é obedecida por costume. Mas a gente viu que alguns delegados às vezes podem trair, né? Podem se comportar de forma infiel ao que está mandando aquela maioria ali, né? Mas é claro que isso também já aconteceu em votos que não eram decisivos. Ou seja, o outro lado já tinha ganho. Então, diga-se isso também, que não foi um delegado, dois delegados que foram os infieles pela ascensão do Trump ao governo dos Estados Unidos. Até porque esse delegado depois não volta para casa, né, professora? A senhora falou... A senhora falou sobre a Câmara dos Deputados e o Senado. É bom lembrar que também está em votação uma nova formação do Parlamento. E os democratas estão vencendo. Isso também pode significar uma mudança nos rumos da condução, não importa, a condução política do país, não importa qual dos dois candidatos sejam vencedores no final, né? Exato, né? A gente se perguntou, né, ao longo desses dias aí, se o Washington estaria numa onda azul, uma super onda azul, que seria configurada com a vitória do Biden, que é o democrata, na presidência, e a vitória, né, com a continuidade da maioria democrata na Câmara dos Deputados e poderia haver uma maioria no Senado, né? Então, isso seria o ideal, né? O mundo ideal dos democratas. E, de fato, isso pode acontecer. De repente, o Trump ganhar na presidência, mas ele ter que negociar, e aí a gente sabe qual é o método dele de negociação, né? A abordagem dele aos conflitos numa Câmara que vai estar, quer dizer, num Congresso, nas duas casas, nas mãos dos democratas. Mas isso ainda não está definido, né? Então, assim, está vindo uma disputa também bastante forte aí, né? Tem uma tendência, mas a disputa ainda está, ainda o jogo está rolando, né? Então, você tem... Professora, a gente fala dessa disputa entre Biden e Trump, e aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas acreditam que a Biden ganhando vai ficar muito bom para o Brasil, Trump ganhando vai ficar muito ruim para o Brasil. A gente precisa lembrar que Estados Unidos, primeiro, não importa se Biden ou Trump ganhem, as relações com o Brasil, elas não devem mudar muito, né? O que muda é a correlação de forças, digamos assim, ideológicas do governo brasileiro, de subserviência aos interesses dos Estados Unidos. mas, na prática, tanto o Biden como o Trump não vão mudar muita coisa com relação ao bem-estar do brasileiro. A gente não vai pensar muito na situação do país, né? Eu tendo a acreditar que uma vitória, né, com o Biden ou sem o Biden, né, ou com o Trump ou sem o Trump, né, os interesses dos Estados Unidos vêm em primeiro lugar, né? Isso não é nenhuma surpresa para ninguém e sejamos realistas, né, com relação a isso. Uma vitória do Biden, supostamente, representaria uma derrota para o governo Bolsonaro, né? Então, acho que isso também a gente não tem dúvidas, né? Isso porque há uma certa fixação, né, desse governo brasileiro em relação ao governo Trump, né? E essa relação, ela é muito personalizada, né, personalística, as afinidades ideológicas, elas tendem a se sobressair, né? Os ganhos para o Brasil, fossem eles absolutos ou relativos, não me parece que são defendidos de forma estratégica, né, pelo atual governo brasileiro. Um colega meu, Felipe Loureiro, professor da USP, ele disse que esse momento, e nós dois somos do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, né, o INCT INEU, que é um instituto que pesquisa só sobre os Estados Unidos, então por isso que eu me sinto à vontade de estar falando aqui hoje com você, né, e o Felipe nos lembra que no início da ditadura militar, o governo Castelo Branco, né, que foi o governo de 64 a 67, ele se destacou como uma abordagem muito similar a essa adotada pelo governo Jair Bolsonaro, né, em que eles abandonavam, né, o Castelo Branco abandonou a chamada política externa independente, defendida pelos predecessores ali, o Jânio Quadros e o João Goulart, e aproximava o país, né, o Brasil dos Estados Unidos, e tanto nos Estados Unidos como no Brasil testemunhou-se uma ascensão de governos ultraconservadores, né, supostamente indignados com a corrupção, dispostos a acabar com o comunismo, né, econômico, defensores da família tradicional, cristã, quer dizer, depois de três décadas, né, estamos aqui nós de novo no mesmo, né, no mesmo lugar. E o que é mais impressionante é que não apenas o próprio governo Trump tirou concessões do governo Bolsonaro, como a Câmara dos Representantes, né, que eram, estavam nas mãos dos democratas, expressou forte resistência ao governo Bolsonaro, né, e portanto não tende a provar nada que possa significar qualquer concessão aí por parte dos Estados Unidos em favor do Brasil, né, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ela já expressou essa rejeição a qualquer movimento de reaproximação com o Brasil. Então, se essa Câmara se mantém e se o Senado também se torna azul, o que a gente pode esperar com isso, né, e Biden vai realmente se ele sair vitorioso nessa disputa dura, né, muito dura, diga-se novamente, o governo dele não vai desfazer os entendimentos, né, ou acordos que já foram feitos com o Brasil. Se esses acordos continuarem contemplando primeiramente os interesses dos Estados Unidos, o Joe Biden é um político experiente e os seus assessores, eles devem ser preparados, né, muito preparados para, então, assim, nesse sentido, essa administração não deve fazer sentido algum para eles optar por um distanciamento com o Brasil por iniciativa própria deles. Não, porque, pelo contrário, né, os democratas, eles, eles devem se aproximar de todos os países que lhes interessem, né, e com o Biden vai ser assim, deve ser assim, e dos quais eles necessitam para resolver problemas deles, de interesse deles, primeiramente, né, eles estão errados? Não, não estão errados, né, agora, é que, assim, se vende uma outra imagem, né, de que são cooperadores e tal, o que a gente está vendo nessa relação do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil de Bolsonaro e Estados Unidos de Trump, é que os acordos foram desequilibrados, né, em favor dos Estados Unidos, né, o acordo, por exemplo, facilitação de comércio, que é uma área que eu estudo mais, as chamadas boas práticas regulatórias, né, a gente pode pegar Alcântara, né, que o acordo de salvaguardas técnicas, a concessão de vistos, né, para os cidadãos norte-americanos entrarem no Brasil sem reciprocidade, né, não me parecem iniciativas racionais ou mesmo ideacionais um governo democrata querer desfazer-se de tudo isso, né, esses entendimentos ou eu ou acordos, né, cada hora tem um nome desses arranjos aí bilaterais, eles só vão ser revistos realmente se for para melhorar para outra parte, a parte deles, né, aliás, esses arranjos aí com exceção de concessão de vistos para os cidadãos norte-americanos entrarem no Brasil sem reciprocidade, eles não surgiram da agenda do Trump e de Bolsonaro, eles já vinham sendo negociados antes em governos anteriores, né, e então, assim, foi feito agora nesse momento, mas não é exatamente que é uma agenda deles, né, o acordo de salvaguardas técnicas, né, por exemplo, lá de Alcântara, ele foi basicamente assinado para permitir o que? Lançamentos espaciais comerciais dos Estados Unidos a partir do Brasil, né, que é uma localização muito estratégica, a designação do Brasil como um membro extra da OTAN pode resultar em mais comércio de armas, né, dos Estados Unidos para as Forças Armadas Brasileiras, opa, não é bom isso, né, você tem um acordo, eu acho que o Biden vai se desfazer disso, né, a declaração que foi simbólica, né, na essência de apoio e adesão do Brasil ao OCDE, foi feita somente depois que o Brasil concordou em desistir dos benefícios muito concretos de um status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, né, quer dizer, tanto na doutrina do América Primeira, né, que assim, America First, né, do Trump, como na prometida reafirmação da supremacia industrial do, que o Biden faz, né, que se ele ganhar, ele já prometeu trazer o Estado de novo, né, nessa liderança aí da indústria e da tecnologia, não seria surpreendente que os Estados Unidos não fizessem concessões nem em reciprocidade, nem em bases recíprocas e muito menos de forma unilateral, quer dizer, os realistas não esperam isso, né, sejamos, eu sou muito realista, né. Tá certo, professora, eu quero agradecer a sua participação, a gente está conversando com a professora Neuza Bojikian, que é doutora em Relações Internacionais, pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Políticos, fazendo uma avaliação do cenário que se apresenta com a apuração das eleições nos Estados Unidos, uma apuração que mostra uma disputa acirrada e o que pode ver por aí ainda pode ser uma divisão, uma tensão muito forte nos Estados Unidos até a proclamação oficial do novo presidente dos Estados Unidos. Professora, muito obrigado pela sua participação, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Um forte abraço e a gente volta a se falar em breve. Muito obrigada a todos vocês, eu fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir, né, e vamos seguindo aqui, né, monitorando tudo bem de pertinho. Muito obrigada e um bom dia para todos. Bom dia, conversamos com a professora Neuza Bojiquiã aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.